Se eu pudesse te contar Como eu sofro noite e dia Se eu soubesse onde estás Ao teu lado eu voltaria Mais um ano que eu choro noite e dia Mais um ano que eu padeço De saudade, vida minha Mais um ano que eu padeço De saudade, vida minha Ainda existe a palmeira Lá na Gruta Três Maria Tua sombra, nosso abrigo Nos domingos de tardinha No tronco da palmeira Já está se apagando Os versos de amor que escrevemos Dentro de um coração Mais um dia e se acaba Outra noite se aproxima Um suspiro que anuncia Outra lágrima perdida Mais um ano que eu padeço Faz um ano que eu padeço De saudade, vida minha Faz um ano que eu padeço De saudade, vida minha Vida, porque te amaste A minha vida é viver com ela Vida, não sei se vivo Não há mais vida distante dela Vida, vida se tu dissesses Quanto mais tempo terei de vida Eu saberia quanto de sofrimento Resta-me ainda Vida Pensei que eu me livrasse Desta saudade que me alucina Vida Mas logo fiquei sabendo Vida e saudade não se combinam Vida Estou numa tempestade Neste tormento dentro de mim Se não fim dará saudade A minha vida pode ter fim Se não fim dará saudade A minha vida pode ter fim Vida Vida eu me embriago Bebendo sonhos que ela servir Na taça das ilusões Ela me brindou Quando me surgir Vida é um esquecimento É muito triste Eu me desespero Vida, estás comigo Porém confesso que não te quero Vida Pensei que eu me livrasse Desta saudade que me alucina Vida Vida Mas logo fiquei sabendo Vida e saudade não se combinam Vida Estou numa tempestade Estou numa tempestade Neste tormento dentro de mim Se não fim dará saudade A minha vida pode ter fim Se não fim dará saudade A minha vida pode ter fim A minha vida pode ter fim Quando a gente ama Qualquer coisa serve Para relembrar Um vestido velho Da mulher amada Tem muito valor Aquele restinho Do perfume dela Que ficou no frasso Sobre a penteadeira Mostrando que o quarto Já foi um cenário De um grande amor E hoje O que eu encontrei Me deixou mais triste Um pedacinho Dela que existe Um fio de cabelo No meu paletó Lembrei De tudo entre nós Do amor vivido Aquele fio de cabelo Comprido Já esteve grudado Em nosso suor Quando a gente ama E não vive junto Da mulher amada Uma coisa à toa É um bom motivo Pra gente chorar Apagam-se as luzes Ao chegar a hora De ir para a cama A gente começa A gente começa a esperar Por quem ama Na impressão Que ela Venha se deitar E hoje O que eu encontrei O que eu encontrei Me deixou mais triste O que eu encontrei Um fio de cabelo Um fio de cabelo No meu paletó Lembrei De tudo entre nós Do amor vivido Aquele fio de cabelo Cumprido Já esteve grudado Em nosso suor O que eu encontrei É impossível A ver um romance Formado por três Seria esquisito Você me dizendo Agora querido Chegou sua vez Receber os beijos Estão divididos Entre dois amantes Estar com você No mesmo instante Pensar Que um outro Tudo lhe fez Não querida Não Amor a três Assim não consigo Já estou sabendo Que pensa em outro Estando comigo Uma mulher E dois homens É impossível Adeus querida Eu vou partir Nesta hora Fique com ele Agora Viver em três Não é vida Quando lá na praça Nós três encontramos Que cena absurda Que triste Amargor Nós dois A queremos Você nos deseja E nunca escolhe O ganhador Eu vejo o outro E ele Ele me olha São dois palhaços Caídos Na vida Na vida No mesmo fracasso Malento de amores Pelo mesmo Amores 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 Me diz agora qual foi o preço Que ele pagou pra levá-la de mim O que é que ele tem que eu não tenho Que lhe convenceu tão fácil assim Mas amo tanto e não vou permitir Estou preparado, seja como for Vou cobrir a proposta que ele fez Nesta briga não quero ser o perdedor Se ele der carinho eu lhe dou ternura Se ele der afeto eu lhe dou afeição E se for dinheiro eu pago dobrado Para não perder o seu coração Se ele lhe prender eu lhe dou liberdade Se ele enxuga o pranto eu lhe tiro a dor Já estou disposto a lhe dar minha vida Para não perder essa guerra de amor Mas amo tanto e não vou permitir Estou preparado, seja como for Vou cobrir a proposta que ele fez Nesta briga não quero ser o perdedor Se ele der carinho eu lhe dou ternura Se ele der afeto eu lhe dou afeição E se for dinheiro eu pago dobrado Para não perder o seu coração Se ele lhe prender eu lhe dou liberdade Se ele enxuga o pranto eu lhe tiro a dor Já estou disposto a lhe dar minha vida Para não perder essa guerra de amor Novamente estou aqui Para revelar A saudade começou a me invadir Eu preciso de você perdidamente Não importa o dinheiro que pedir Ao ouvir de seus lábios que me ama Eu confesso estar feliz Nem sei o quanto Reconheço o seu passado Compreendo sua vida Se me dá amor sincero Eu quero tanto A nossa vida é tão bela Quando estamos juntos Abraçados Esquecemos as tristezas lá de fora Nesta casa cheia De tentados Quem sabe ainda Ou que ninguém nos conheça Neste nosso amor floreça Em um lar bastante honrado Novamente estou aqui Em sua casa Você diz o seu dinheiro Eu não quero Sei quem sou Eu vivo disso Mas não posso Receber De quem eu tanto Considero Pode entrar Eu lhe agradeço Por ter vindo Era isso Era isso Que queria Pra viver Nem que seja Um pouquinho Já me faz Sentir feliz Dá-me ao menos Um minuto De você De você A nossa vida É tão bela Quando estamos juntos Abraçados Esquecemos Esquecemos As tristezas Lá de fora Nesta casa Cheia De pecados Quem sabe ainda Quem sabe ainda Ou que ninguém Nos conheça Este nosso amor floreça Em um lar bastante honrado Viajando pra mato Do grosso Aparecida Do tabuado Lá conheci Uma morena Que me deixou Amanhado É cheia Linda Pequena Por Deus Confesso Desconsolado Mudei O jeito De ser Bebendo Pra esquecer Sessenta Dias Apaixonado Dois meses Juntinho Dela Eternamente Serão Lembrados Pedaço Da minha Vida Lembranças Do meu Passado Jamais Será Esquecida A imagem Bela De um anjo Amado Dois meses Passaram Logo É no copo Que eu Afogo Sessenta Dias Apaixonado Se alguém Fala e mato Grosso Eu sinto Peito Despedaçado Pobrando Lola Depressa No meu Rosto Já Cansado Jamais Eu Esquecerei Aparecida Do tabuado Deixei A minha Querida Deixei Minha Própria Vida Sessenta Dias Apaixonado Deixei A minha Querida Deixei Minha Própria Vida Sessenta Dias Apaixonado Pela Estrada Lá Lá Vamos nós Outra vez Foi tão bonito Subir no palco E cantar Pra vocês Nossa canção Vai ficando E a gente Já vai Deixando sempre um pedaço da gente pra trás Vai, 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 adeus amigos A gente vai partindo, mas deixando com vocês o coração Vai, 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 todos sorrindo Foi muito bom cantar junto a vocês, unidos na mesma emoção É na estrada que a nossa vida é cantar Em outra cidade Em outra cidade O povo espera a gente chegar Em outra cidade o povo espera a gente chegar E vão na viola, quero aplausos no amor Que nunca falte de cada platéia ao calor Vai, 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 adeus amigos A gente vai partindo, mas deixando com vocês o coração Vai, 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 todos sorrindo Foi muito bom cantar junto a vocês, unidos na mesma emoção Vai, 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 adeus amigos A gente vai partindo, mas deixando com vocês o coração Vai, 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 vai Foi muito bom cantar junto a vocês, unidos na mesma emoção Ah, se Deus me ouvisse e mandasse pra mim Aquela que eu amo e um dia partiu Deixando a tristeza junto de mim Ah, voltaria pra mim toda a felicidade Sairia do peito a dor da saudade Renascia uma vida a caminho do fim Ah, eu lhe peço, senhora Traz de volta esse amor Senhor, está perto o meu fim Eu lhe peço, meu Deus Tenha pena de mim Eu lhe peço, senhora Ah, se Deus me ouvisse e mandasse pra mim Aquela que eu amo e um dia partiu Deixando a tristeza junto de mim Ah, voltaria pra mim toda a felicidade Ah, voltaria pra mim toda a felicidade Sairia do peito a dor da saudade Renascia uma vida a caminho do fim Ah, eu lhe peço, senhora Traz de volta esse amor Senhor, está perto o meu fim Eu lhe peço, meu Deus Tenha pena de mim Ah, eu lhe peço, senhora Ah, eu lhe peço, senhora Já não tenho mais você pra conversar Na varanda está vazia aquela rede Onde às vezes eu deitava pra te amar Você foi o amanhecer mais colorido Sem sentido Sem sentido se tornou o entardecer O vazio da saudade foi tirando A vontade que eu tinha de viver Só Deus sabe tudo o que eu estou sentindo A tristeza dói no peito sem parar Quantas noites mal dormidas já passei Na esperança de ouvir você chegar Foram tantas cartas que eu perdi a conta E nos muros quantas frases escrevi Na esperança que você leia só uma E me faça esquecer que te perdi E me faça leuke Você foi o amanhecer mais colorido Sem sentido se tornou o entarnecer O vazio da saudade foi tirando A vontade que eu tinha de viver Só Deus sabe tudo o que eu estou sentindo A tristeza dói no tempo sem parar Quantas noites mal dormidas já passei Na esperança de ouvir você chegar Foram tantas cartas que eu perdi a conta E nos mudos quantas frases escrevi Na esperança que você leia só uma Que me faça esquecer Que te perdi Que te perdi a conta Que te perdi a conta Os passarinhos enfeitam Os jardins e as florestas São iguais as melodias Vivem na alma dos poetas Qualquer tipo de canção Sertandrejo popular Serve de inspiração Como temor pra limar O construtor da floresta O construtor da floresta Faz seu prédio na paneira E o maestro sabia Faz seu prédio na laranjeira Faz seu prédio na laranjeira Como temor pra lima Ela fica triste a jur sacrificio Quando ouço o disparo O disparo O disparo De espingarda Tenho dor Por saber que na falhada Está molendo um chororó Quando um gavião malvado Enxergando de mansinho Atacando sem piedade Deixa ver o canarinho No pomarás e das asas Nas mais variadas cores Um constante vai ver Dos pequenos beija-flores No noinho tico-tico Enche o papo de fumar E a bombinha mensageira Foi pra nunca mais voltar O que eu sinto por você Eu quero que Que nada é melhor Eu amo por ti Nem as estrelas Nem o infinito Eu quero que entenda Que nada é Nem o que eu sinto Nem as estrelas Nem o infinito O que eu sinto É por você É por você É por você Desilusões Agora só desilusões A distância não me fez bem E você foi Eu me sinto um menino Abandonado e sem destino Caminhando por aí Pensando em nós dois A noite traz a escuridão A dor, o frio e a solidão Obta a senhora O perfeito é calma Eu não aguento mais O meu coração vai explodir De tanto amor E diga onde está Atravesso um oceano Só pra te encontrar Ah, eu não aguento mais Ah, eu não aguento mais O meu coração vai explodir De tanto amor De tanto amor Ah, me diga onde está Atravesso um oceano Só pra te encontrar E prometo de amor sincero A vida inteira Que com você O meu inverso Vira primavera Viva em mim Jorando de estar apaixonado Prometer o mundo Nunca me deu nada Você não cumpre nada Se eu seguir o seu caminho Chegarei ao céu Vou provando o gosto amargo Do seu doce medo A mentira das palavras Entro no seu jogo Procurando água Só enquanto for Me queimo neste fogo Quando você fala Tão apaixonado Eu amo Eu sempre estarei contigo Olho no seu sol Bebo o som de choro Sei que é mentira Mas me sinto vivo Mesmo sendo falso Sinto que respiro Mentes tão bem Que parece verdade O que você me fala Vou acreditando Mentes tão bem Que até chega a imaginar Que não quer me enganar Que me ama De verdade Mentes tão bem Ela jogou os meus sons Todos pela janela E me pediu pra entender Encarar uma porra Danada Como se o meu coração Posse feito de aço Pediu pra esquecer Os beijos e abraços E pra machucar Ainda brigou comigo Disse em poucas palavras Por favor me entenda O seu nome vai Ficar na minha agenda Na página de amigo Como é que eu posso ser amigo De alguém Que eu tanto amei Se ainda existe aqui comigo Tudo dela E eu não sei Não sei O que eu vou fazer Pra continuar A minha vida assim Se o amor que morreu Dentro dela Ainda vive Em mim Olha lá vem o sol Vai chegar novo dia Tô chutando o pau da barraca Pra entrar nesse amor Nesse doce encanto Que me enfeitiçou Estou pronto pra saciar Todos os teus desejos Eu não tenho grana Nem luxo Pra lhe oferecer Mas tenho amor Sobrando Para dar a você O meu maior presente É ganhar o teu beijo Estou pronto pra lhe amar E te fazer sorrir Em cheiro de alegria Te minar ao dormir O maior amor Desse mundo Eu guardei Pra ti Não terá lágrimas Do verde Do teu olhar Somente a saudade Quando eu viajar Mas quando voltar Vou matar Teus desejos O amor Nos laçou Amarrou Com o laço Da paixão Tá domado No meu coração Estou apaixonado Enfeitiçado Coisa igual Não senti com ninguém Só você Só você É a cura Remédio pra mim A paixão Que loucura É muita emoção O meu peito Agradeço Sempre a Deus Por mandar Você pra minha vida Alegra Agradeço a Deus Por você me amar Estou pronto Pra te amar E te fazer sorrir Encher de alegria Te minar ao dormir O maior amor Desse mundo Eu guardei Pra ti Não terá lágrimas No verde Do teu olhar Somente a saudade Quando eu viajar Mas quando voltar Vou matar Teus desejos O amor Nos laçou Amarrou Com o laço Da paixão Tá domado No meu coração Estou apaixonado Enfeitiçado Pois igual Não senti Com ninguém Só você Só você É a cura Remédio pra mim A paixão Que loucura É muita emoção No meu peito Agradeço Sempre a Deus Por mandar Você pra minha vida Alegra O amor Nos laçou Amarrou Com o laço Da paixão Tá domado No meu coração Estou apaixonado Em todas as tardes De sol castigante Não muito distante Eu vejo sair Da porta da sede De uma fazenda A moça mais linda Que eu conheci E segue o caminho Que leva ao riacho Que fica pra baixo De onde eu estou Entre as paredes Entre as paredes E o mata-pera Aonde a espera Jamais terminou Água corrente Água corrente Na queda que leva Ao bater nas pedras Daquele lugar Parece fumaça Que aos poucos Se espalha Na pequena praia Aonde ela está Aonde ela está Quando se liberta Da roupa que usa Meus olhos Meus olhos recusam Ver outro lugar Seu corpo realça Com a natureza Cenas com certeza Irão reprisar Após o mergulho Na água gelada Se sente amparada E jamais perceberão Que é sempre vista Sob o sol ardente Na areia quente Na areia quente Que o sol aquecer Ao esculturar Um corpo de areia Ela se bronzeia Sempre um pouco mais E quando ela traça O corpo ao meio Demonstra anseio Do gesto que faz Enquanto admiro Seu corpo bonito Eu ouço num grito Alguém me chamar Ela vai embora Eu fico sofrendo Chorando e torcendo Pra ela voltar Meu amor Faz hoje um mês Que por você Fui desprezado Gostaria de saber Como é que tem passado Enquanto aqui sozinho Vivo como você sabe Sou luchando dia e noite Por não ter felicidade Rudimente me pedimos Que esquecesse de você Mas eu sou tão esquecido Que esqueci de te esquecer Essas frases não são minhas O autor eu não conheço Copiei para dizer Que esqueci de te esquecer Mas de te amar Eu não esqueço Meu desejo é que essa carta Ao chegar em suas mãos Me encontre com saúde Cheia de satisfação Será grande o meu prazer Ao saber que estás feliz Mesmo sendo desprezado Seu bem eu sempre quis Rudimente me pediu Que esquecesse de você Mas eu sou tão esquecido Que esqueci de te esquecer Essas frases não são minhas O autor eu não conheço Copiei para dizer Que esqueci de te esquecer Mas de te amar Eu não esqueço Eu te peço Por Deus, oh menina Por favor, não se luta comigo Sou casado e não posso te amar Falo a ti Porque sou bom amigo O que queres saber de mim Num instante eu lhe digo a verdade Esquecendo de mim Para sempre Tu terás muitas felicidades Sei que o homem tem o seu direito De amar um alguém nesta vida Não condenco aqueles que amam Ser sincero a sua querida Vai buscar de alguém que é livre É o conselho que dou a você Esquecendo de mim Para sempre Farei tudo pra te esquecer Já falei pra você Que esse jogo de amor Pode se transformar em um vício bandido E vai te arrancar tudo Te deixa perdido por ressentimentos Em um ciclo vicioso De briga, despechos e reviravoltas Acho melhor perder Um pedaço da vida Do que a vida inteira Isso eu garanto Já assisti a esse filme Que sempre termina com choro e gemido Sinto muito Mas esse clichê repetido Não rola comigo Acho melhor perder Qual partido perder Você não entendeu Eu te explico de novo Você brinca comigo Vai embora e volta Somos agro e fogo Embatido e não Sem nada em comum Já nem sei se te amo Te amo Te amo e não te amo Sentimento confuso Que divide a gente No meio da alma Feito um maremoto Que sai com a de tudo Bagunça na calma Deixando o indeciso O sentimento fica Em reviravoltas Te amo e não te amo Eu nem sei se te expulso Ou pego minhas coisas E vou lá vim embora Ou ponho fogo em tudo Pra recomeçarmos Uma nova história A chuveira parar Vamos por tudo menos E nos perdoar Deixar agora Acho melhor perder Qual partido perder Você não entendeu Eu te explico de novo Você brinca comigo Vai embora e volta Somos água e fogo Embatido e combinamos Sem nada em comum Já nem sei se te amo Te amo e não te amo Sentimento confuso Que divide a gente No meio da alma Feito um maremoto Que sai com a de tudo Bagunça na calma Deixando o indeciso O sentimento fica Em reviravoltas Te amo e não te amo Eu nem sei se te expulso Ou pego minhas coisas E vou lá vim embora Ou ponho fogo em tudo Pra recomeçarmos Uma nova história Acho melhor parar Vamos por tudo menos E nos perdoar Deixar agora Te amo e não te amo Te amo e não te amo Acho melhor parar Acho melhor parar Vamos por tudo menos E nos beijar agora E nos perdoar Eu nem sei se te amo e não te amo